8, 5, 9, 9, 9, 1, 5, 9, 9, 4 Ativando a fazenda sua fé O apoio de Sonsu é mesmo Leve já Uma luz azul de guia Com a clareza e o brilho do farol Os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Voltar dos reis e pra me amar Piracepa e Tamaracá Pouco seguro São Vicente Braços abertos a quem esperar Pois vem de querer Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri dois, sete mãos Na verdade eu quero Uma luz azul de guia Com a clareza e o brilho do farol Os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Voltar dos reis e pra me amar Piracepa e Tamaracá Porto seguro São Vicente Braços abertos a quem esperar Pois vem de querer Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri dois, sete mãos Na verdade eu quero Pra mim eu quero Pouco eu Pra mim eu quero Boa lua me ilumina, boa clareza e o brilho do cristal É volta às cores dessa vida, vou colorindo a alegria de chegar Boa viagem, o batuba, o marinho, o leme e o guarujá Porto seguro São Vicente, braços abertos a quem esperar Pois bem, cheguei, quero ficar na minha vontade Na verdade eu sou assim Escondido aos sete mãos, na verdade eu quero Yeah!